Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, estamos chegando, chega mais, vem comigo. Informação, descontração. Claro, na sua televisão, chega mais, um abraço a você dona de casa que acompanha a gente, você meu amigo taxista, meus amigos mototaxistas também. Hoje eu conversei com os mototaxistas que estão ligados com a gente aqui, obrigado pelo carinho de vocês. Trabalhadores em geral, chega mais. Alô menina, põe mais água no feijão, põe mais mistura na mesa do que eu quero almoçar com você. Combinado? Beleza? Nosso WhatsApp já está na tela, 99273 2760, 99273 2760. Participa com o nosso, manda sua mensagem, manda sua foto, onde quer que você esteja nesse Brasilzão velho de guerra, manda sua mensagem para a gente. O nosso Facebook, as nossas redes sociais, você pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCM de Comunicação. Tá aí, ó, arroba cultura tvc e jpnewsms. Eu estou muito feliz em poder chegar nesta quinta-feira gostosa, friazinha aqui em Três Lagoas, para poder levar muita informação até você, até você que está do outro lado da telinha, você que está do outro lado do rádio, acompanhando a gente, tá bom? Solta a buzina aí na camura! É o programa mais potente de Três Lagoas em toda a nossa região. E olha, hoje o nosso programa, como nos outros dias também, está de especial, repleto de muita notícia, muita informação do setor policial. E entre as manchetes de hoje, comerciantes do bairro Colinos estão se sentindo inseguros após uma onda de furtos a estabelecimentos comerciais. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Após mais um furto registrado em propriedades rurais de Três Lagoas, a nossa equipe falou com exclusividade com o comandante Paulo sobre a ação da Patrulha Rural. E também, proprietário de uma empresa foi autuado por armazenamento e comercialização de produtos florestais sem autorização ambiental. Já, já você vai ficar sabendo de onde aconteceu isso aí, tá bom? Ei menino, ei menina, puxa a cadeira, chega mais, porque o nosso pulseira está no ar. É o Pulseira do Povo. Esse programa é feito para você e por você que está do outro lado do rádio, do outro lado da telinha aí acompanhando a gente, tá bom? E olha, a gente já começa destacando porque há poucos dias nós falamos aqui sobre uma tentativa de assalto em uma propriedade rural onde o bandido, ele acabou sendo baleado, isso aqui em Três Lagoas. Pois é, uma outra propriedade rural, a cerca de 20 quilômetros de Três Lagoas, foi alvo de marginais nesta quarta-feira. Um casal de idosos registraram um boletim de ocorrência na DEPAC na madrugada desta quinta-feira após um furto ocorrido na propriedade rural. O Alfredo Neto chega abrindo o nosso programa e trazendo as informações. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Dois idosos, uma senhora de 67 anos e um de 60 anos procuraram a DEPAC na manhã desta quinta-feira para registrar um boletim de ocorrência por furto. Ambos moram numa fazenda às margens da BR-158, a mais de 20 quilômetros da cidade. Lá na tarde de ontem, cerca de 50 estacas utilizadas para cerca e uma cavadeira foram furtadas. A idosa de 67 anos, que é a proprietária da propriedade rural, e o idoso de 60 anos, que prestava serviço na realização da troca da cerca, buscaram o apoio da polícia após o material ter sido furtado. A segunda delegacia de polícia civil e a terceira, que fazem investigações na área rural, estão à frente das investigações. O SIG também irá colaborar para tentar identificar os suspeitos de terem praticado furto nessa propriedade rural. Infelizmente, é isso que está escrito no GC mesmo ali. Onde ter paz, né? Nem numa área que seria uma área onde as pessoas vão para descansar, uma área mais tranquila, que é a área rural. Os moradores ali, os proprietários, não estão tendo trégua, porque a bandidagem está migrando das grandes cidades para a área rural. Isso não é só em Três Lagoas, não. Isso é em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E olha, em se falando em crimes na área rural, a nossa equipe conversou com o comandante do 2º Batalhão de Três Lagoas sobre a efetividade do patrulhamento rural aqui na nossa cidade, não só em Três Lagoas, mas também na nossa região. Confere aí. A respeito do patrulhamento rural, como que está o trabalho da Polícia Militar? Vocês continuam fazendo esse patrulhamento, crime na zona rural, os moradores ficam um pouco inseguros. A polícia está presente nesses locais também? Sim, nós estamos fazendo o policiamento preventivo e ostensivo na zona rural. Nós temos aqui, Ana Cristina, aqui no batalhão, a patrulha rural ativa. Inclusive, nós recebemos uma viatura nova do estado. Então, acho que a viatura mais nova aqui do batalhão é a viatura da patrulha rural, certo? Totalmente equipada, uma viatura com motorização diesel, pronta para emprego na zona rural. Uma viatura específica para a zona rural. Está em ativo, nós temos duas guarnições aqui no batalhão que atuam na patrulha rural. Eles percorrem mais de 100 propriedades. A nossa área, a nossa jurisdição, melhor dizendo, ela compreende mais de 100 propriedades rurais. Além das áreas de eucaliptos, tem muita plantação das empresas florestais aqui no nosso município, na nossa região. Então, eles fazem esse patrulhamento, certo? Ostensivo, preventivo, visitando as fazendas, as propriedades rurais, os pecuaristas, os moradores da zona rural, certo? Todos os familiares que ali estão. E é um trabalho que está sendo muito bem realizado, muito bem executado. Então, se houver qualquer tipo de necessidade, nós sabemos que a área é muito extensa, certo? São centenas de quilômetros, centenas de quilômetros para percorrer. Então, às vezes, nós podemos ter uma viatura, a viatura da patrulha rural, atuando no município de Selvíria, e a gente tem uma ocorrência lá em Água Clara. Então, a gente tem que deslocar, certo? Ou também, da mesma forma, a viatura da patrulha rural está no município de Brasilândia, realizando a visita, o policiamento preventivo nas fazendas, e aí tem um acionamento para estar aqui no município de Trilagoso. Então, essas questões podem acontecer, mas o trabalho está sendo muito bem realizado, é algo novo, certo? E nós despertamos o interesse em estar ativando esse tipo de policiamento em razão da necessidade, certo? A gente sabe que a zona rural, ela também tem que ter o seu atendimento especial, não só a zona urbana, então, por isso, nós estamos aí com a patrulha ativa e realizando o policiamento. É, a gente sabe que, muitas vezes, a polícia atua, a polícia vai em cima, combate, tenta prender esses indivíduos, mas, na verdade, é como o comandante disse, né? São duas viaturas para atender toda a nossa região. O policiamento, ele está sendo feito, está sendo efetivo, está coibindo, mas, muitas das vezes, você tem uma ocorrência longe da cidade, aí os policiais precisam se deslocar, né? Precisam ter esse deslocamento e, às vezes, demora um pouquinho para chegar até o local. Mas, os crimes estão acontecendo, a polícia está indo efetivo e está tirando esses indivíduos aí de circulação, sim. Olha, na terça-feira, dia 24, no Papilão Eventos, em Três Lagoas, tem RCN em Ação com o Eugênio Moussaki, hein? Quer participar? Atenção, tem sorteio rolando, viu? Acesse aí rcn67.com.br, RCN em Ação e faça a sua inscrição para concorrer a ingressos do evento, tá? Ah, ó, presta atenção, se você já se inscreveu, fique atento, pois, se você foi sorteado, a equipe vai entrar em contato com você. Isso mesmo, nós vamos ligar para você aí, tá? Uma outra forma de participar também é a seguinte, você vai trazer um pacote de fralda geriátrica, G ou extra G, aqui no Grupo RCN, aí você já retira o seu ingresso para o evento, mas atenção, são poucas unidades, tá? Não fique fora dessa, porque RCN em Ação 2022 é o Grupo RCN em Ação pelo Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. É um evento muito bacana. O Eugênio, hoje, inclusive, ele concedeu uma entrevista para a Ana, né, de manhã, no RCN Notícias, né, logo de manhã, falou, né, sobre a importância, falou um pouquinho do seu currículo, eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Prestigie, RCN em Ação 2022, Papilon, dia 24 de maio, você é o nosso convidado, tá bom? Olha, imagina você, você que tem o sonho da casa própria, você quer comprar uma casa, quer ter o seu cantinho, o seu lugar para repousar, para descansar, e aí você consegue comprar essa casa, claro, em tese, né, aí você começa a construir sonhos, você começa a pensar, nossa, como vai ser meu quarto, começa a produzir tudo na sua mente e tal, vai produzindo a casa inteira, cômodo por cômodo, mas aí, meu querido, você descobre que você foi vítima de um golpe. É isso mesmo, uma mulher caiu em um golpe ao comprar a casa em construção e perdeu dinheiro e, além disso, ainda ficou sem um imóvel. O Gia Matins tem os destaques, põe na tela do pulseira. Ah, muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, uma mulher de 46 anos procurou a delegacia após comprar um imóvel em construção e a casa não ser entregue, mesmo pagando pelo nome durante sete anos. O caso foi registrado como estelionato. Segundo a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 14h53min de ontem, a vítima relatando que procurou a autora, uma mulher de 47 anos, pois ficou sabendo que a mesma comprava terrenos, construía as casas e as vendia, parceladas para as pessoas. De acordo com a vítima, a mulher de 46 anos, no ano de 2014, ela começou a pagar um boleto para a autora e, assim, foi feito mensalmente até o mês de novembro do ano passado, 2021. Ocorre que a vítima começou a notar que as casas não saíam, sendo que, então, começou a procurar pela autora, a mulher de 47 anos, pressionando para ver o que estava acontecendo, sendo que sempre era informada que a situação estava sob controle, estava tudo certo e queria resolver. No entanto, a autora não resolveu a situação e ficou com o dinheiro da vítima, sendo constatado pela vítima que não existia terreno e, muito menos, construção em andamento. Diante dos fatos, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Não foram divulgados o valor das parcelas e nem o total pago que ficou no prejuízo à vítima. O fato é que ela pagou pelo imóvel, ficou sem as suas economias e ficou sem a moradia tão sonhada. Infelizmente, nesse caso, a pessoa economiza tanto para conseguir ter o sonho de ter a casa própria, porque todo mundo que eu acho que hoje vai casar, está junto, pensa em ter o seu localzinho ali para morar, constrói planos, projetos e aí a vítima construiu planos, projetos todos, foi lá, fez economia, deu dinheiro para o indivíduo aí, o indivíduo deu sempre nas canelas, fugiu, aí no final não tinha casa, não tinha terreno, não tinha mais nada. Por isso que eu falo que a gente tem que ficar sempre ligado, sempre ligado, porque esses indivíduos, eles ficam 24 horas por dia desocupados e aí eles ficam bolando o que eles vão fazer para tentar lubridiar o cidadão de bem, né? É complicada a situação, a polícia está investigando e logo, logo vai chegar mais a fundo aí, vai conseguir identificar esses indivíduos, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com o nosso pulseiro e você não sai daí não, porque tem muita matéria do setor policial para você aqui no nosso pulseiro de prata, tá? Agradecendo a você que está participando com a gente pelas redes sociais também, Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, eu vou, mas eu volto já já. O Consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata. Agradecendo sempre o seu carinho. Por isso que eu falo, a gente só faz esse programa acontecer porque você está do outro lado acompanhando a gente. Você está do outro lado da telinha aí, sempre ligado conosco. Obrigado, viu? Deixa eu mandar um abraço. Pessoal lá do Colinos. Um abraço especial ao pessoal do Colinos. Já já nós vamos soltar uma matéria aqui. O pessoal lá está reclamando sobre a insegurança, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar diretamente com o pessoal lá do bairro Colinos, aqui em Três Lagoas. Ô, diretor. Eu estou feliz. Eu fui ali na redação um pouquinho, enquanto a gente estava no intervalo. Aí a Mari falou para mim assim... Como é que é que ela falou? Oi, Léo. Aí eu falei Léo. É, eu falei assim Léo. Eu falei, você está ficando doido. Não tem nenhum Léo aqui. Ela olhou dentro das bolotas do meu zóio e falou assim... Leonardo DiCaprio, ó. Ei, menino bonito. Eu estou falando. Eu estou ganhando. Ei, ei, espera aí. Eu estou ganhando do Israel. Israel era o príncipe. É, é. Agora o herdeiro sou eu. Eita, vamos nessa. É por isso que eu amo fazer esse programa. Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Mari, ó. Tamo junto, viu? Tamo junto. Valeu, valeu. É, o Leonardo DiCaprio depois que foi atropelado ou depois que morreu afogado no Titanic. É, igualzinho, idêntico, idêntico. Ó, vamos falar de coisa séria. Os moradores do bairro Colinos, aqui em Três Lagoas, estão reclamando da insegurança. Nessa madrugada, o estabelecimento comercial foi furtado. E pasmem os senhores, esta é a quinta vez que o mesmo estabelecimento é furtado. E dessa vez, os bandidos levaram doces. É, furtaram o estabelecimento, levaram doces. Isso mesmo. Eu fui ao local, eu tenho informação agora, põe na tela do pulseira. As imagens mostram a bagunça que ficou no estabelecimento após o furto. Nem o computador, documentos e até o telefone escaparam. A ação aconteceu no bairro Colinos, um dos mais tradicionais de Três Lagoas. O senhor Pedro é o proprietário do local e conta que os comerciantes estão preocupados com a insegurança e com essa onda de furtos. O próprio funcionário que vai chegar de manhã, de madrugada, que chega às cinco horas, já depara com uma situação dessa. Aí já fica todo mundo alarmado do que está acontecendo. Aí já fica com receio de entrar no estabelecimento, ver se tem alguém lá dentro, né? Trazendo uma insegurança total aos nossos funcionários. De acordo com o proprietário deste estabelecimento, esta é a quinta vez que os indivíduos agem da mesma forma. Inclusive, na última vez, eles entraram por esta janela. Quebraram a janela e conseguiram entrar no local. Agora, o proprietário, com medo, instalou proteção, grades de segurança, para que isso não volte a acontecer. Mas nem com as grades de segurança isso não foi suficiente para conter a ação desses indivíduos. O Homero é vizinho do estabelecimento e conta que ouviu barulhos suspeitos de madrugada. Logo pela manhã, quando foi comprar pão, visualizou a vitrine do estabelecimento já quebrada. 1h42 da manhã, eu ouvi um barulho, como se fosse alguém pulando, né? E não tem importância, porque eu tenho sono muito leve, né? Tomo remédio de depressão. Aí voltei a dormir. Aí, logo cedo, eu fui à padaria, porque eu compro pão, deixo para os meus pais, que não saem por causa do Covid, né? Aí eu venho para cá, para o quiosque, eu deixo o pão deles e o meu eu como aqui, né? E daí eu vi e aí fiquei entristecido, né? Porque eu ouvi isso e se eu imaginasse, eu teria ligado para a polícia e tal, mas eu não achei que fosse o que aconteceu. Segundo ele, com essa onda de assalto, os moradores estão se sentindo inseguros. A gente se sente inseguro, né? E como eu te disse, eu penso que a pessoa que tem entrado na VIPs não são uma, nem duas, nem três. É sempre uma pessoa. Pode até, talvez, não sei, ir junto com alguém para ficar vigiando, não sei. Mas eu penso que se trata de uma única pessoa, de um único ladrão. É, o morador aí tem toda razão. Provavelmente essa pessoa que está agindo ali é a mesma pessoa todas as vezes, porque age da mesma forma. Ele vai lá, quebra o vidro, bota a mão por dentro do vidro, pega ali o negócio, né? Procura, já sabe, a pessoa já está estudando o local para fazer esse ilícito aí. Nós conversamos com a polícia militar, inclusive quero agradecer aqui o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, comandante Paulo. Ele informou que o policiamento está sendo reforçado no local. O trabalho conjunto com a polícia civil está sendo desenvolvido para tentar encontrar o suspeito. Inclusive, uma viatura vai ser deslocada até o local para verificar mais informações ali sobre este caso. Se há imagens de câmera de segurança, o proprietário já diz para a nossa equipe que tem imagens de câmera de segurança para tentar identificar quem seria o possível autor desses furtos. E você que, de repente, tem mais informações, você pode denunciar, tá? Você não vai ser identificado. O telefone é o 67-3919-9700. 67-3919-9700. E o indivíduo aí, provavelmente, ele está agindo sozinho ou ele tem uma outra pessoa que fica na esquina, olhando e tal, e ele vai lá e comete esse furto. Mas, provavelmente, pode ser o mesmo cara. Então, a polícia trabalha com essa hipótese. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso, a gente vai acompanhar esse caso, né? E vai trazer aqui com certeza que a polícia militar vai conseguir recuperar, porque eu confio no trabalho da polícia militar, confio nos policiais. E eu sei que a polícia não vai deixar esses moradores na mão. Eu sei disso, né? Eles reclamam da falta de insegurança, da falta de segurança, da insegurança ali nesse bairro. Eu sei que a polícia, com certeza, já está estudando alguma forma ali para deixar mais uma viatura ali, para passar um policiamento mais efetivo ali no local. Bom, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a dica da vez é para você que vai construir, para você que vai reformar. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para você que vai reformar, construir tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, viu? Proporcionando sofisticação para você e para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento que você encontra lá, hein? Pode passar por lá. Fala com toda a equipe. Avenida Olinto Mancini, 3770. O telefone é o 3521-1684. Anotou? 3521-1684. É, meu querido. Panorama Materiais de Construção, com certeza, é a sua melhor opção. Passa por lá e fala que serviu no pulseiro aqui. Já ganha um descontinho especial. Fala, o Rodrigo falou para eu passar aqui que eu quero um descontinho. Já vai ganhar um descontinho especial. Marca aí na conta do Ricardinho, tá? Fala, o Ricardo falou para eu passar aqui. Ele vai dar o desconto lá. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, o proprietário de uma empresa que fica no bairro Nova Lima, na capital foi autuado por armazenamento e comercialização de produtos florestais sem autorização ambiental. A equipe da Polícia Militar Ambiental passou a tarde de ontem realizando aí a cubagem da madeira ilegal, que chegou a 70 metros cúbicos. O Geliel tem os detalhes. Põe para mim na tela do pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande realizou a fiscalização de uma madeireira na cidade e autuou o proprietário da empresa, localizada no bairro Nova Lima, por armazenamento e comercialização de produto florestal sem autorização ambiental. Os policiais vistoriaram o estabelecimento comercial depois de serem acionados pela Delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais da capital, ADCAT, que investigava a denúncia de comércio ilegal de madeira. No local, a PMA encontrou irregularidades administrativas, já que o proprietário da empresa, quando estava com o cadastro técnico federal, irregular e com o pátio suspenso pelo órgão ambiental, o IBAMA, por irregularidades. Segundo a PMA, justamente por esse motivo ele não poderia estar armazenando nem movimentando produtos florestais de origem nativa. A equipe da Polícia Militar Ambiental passou a tarde realizando a cubagem da madeira ilegal, que chegou a 70 metros cúbicos. No local também foram encontradas duas motosserras sem a licença de porte e uso, a LPU. A madeira e as duas motosserras foram apreendidas. O dono da empresa, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em 21 mil em razão da madeira ilegal e mais 2 mil reais pelas motosserras irregulares. Ele também vai responder pelo crime ambiental de armazenamento e comércio ilegal de madeira com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. É com vocês. Muito obrigado, Gileal, pelas suas informações e a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Hoje, quinta-feira. Que Deus abençoe você. Que música é essa, pai? É o Leonardo DiCaprio, né? Cava comigo. Cava comigo essas músicas. Mas, ó, mas essa, como fala, essa flauta, essa flauta aí tá meio desafinada, viu, Nakamura? Beijo no seu coração. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira, sextou, com muita informação do setor policial. E a gente encerra assim hoje o nosso programa em homenagem a Mari. Mari, aí, ó. É pra você. Tchau, obrigado. E pra pé. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.